Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E agora, é a muita gente, é a nossa, ra, ti, lu, ei! Olha aqui, JDI, vamos brindar com champanhe agora. Vamos brindar. Vamos brindar. Vou abrucar essa coisa pra você, porque eu vou enchar a cara. Você escutou? Enchar a cara. Você escutou? Não, 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 não. Hoje tem o motivo. Hoje tem o motivo. Eu vou vir um dia aqui só pra gente enchar a cara. Olha lá, olha lá, pega a galinha. Eu vou vir aqui só pra gente encher a cara Você tá gravando? Oi, velho, vamos brindar aí, velho Brindar Foi pra agradecer ao Senhor porque eu sou o primeiro nessa mesa Jesus, obrigada, Pai Que luta foco, salve, dona Norte Obrigada por mais um ano de vida Senhor, no teu nome Abençoa cada um que está aqui Abençoa também, Pai, cada amigo, amiga Familiares que me deu parabéns Nesse dia, que tem muitos que eu tenho que responder Hoje ainda, que eu vou responder cada um No nome de Jesus, obrigada pelo carinho Pelo amor de cada um Pai, Deus, eu já quero agradecer pela imédita Aqui, conosco Este monte do Arthur Que Deus abençoe É carinhoso, é carinhoso Foi gentil Gentil, é isso? Você, né, que não é barato, não é barato Você foi gentil Ah, tá, Deus criou a aminência Eu já era o preferido Mas ele sabe, eu tô brincando Que Deus abençoe cada um Fica 50% E tá abençoado esse estilo Amém, vamos lá Eeeeee ées Fica com as espátulas, humm Ponto Quanto de espátula, humm O melhor é que você pegar o... Eu pego o prato aqui, ó. Vá lá. O que você quer? Meus bolinhos feijos. Ai, não. O que é o bolinho feijos? Então não é tudo bem o que eu quero falar. Vou por três desse. Isso aqui é o que, bolinho? Esse é o bolinho feijos. Acabei de lavar a mão, mas eu vou pegar aqui com a mulher, que é mais ingênuo. Quem foi que colocou no chão o negócio de champanhar? Eu, que é o que foi aqui. Ele que abriu. Por enquanto é isso, viu? Ah, tá lindo. É o seguinte... Tá pronto. Como é que eu vou comer isso aqui? A maçã. Ué? A garfa é a maçã. Tem garfa. Vou buscar, ó. Espátula tá aqui. Tá namorando. Vou pegar um de cada. Não tem o que tá comendo. Tá a maçã. E esse é o mesmo daquele? É, né? É. Você precisa usar mais de faga daqui. Você precisa de colher de apoio daqui. E daqui. O que mais? O que mais? Não tem? Esse é o mesmo. É o mesmo. Porque ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, E a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, quando enfim chegar a hora, em que a morte enfeitarei, Sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, Temor não há, mas eu bem sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, E sabe que eu amo muito, eu também amo o Senhor, e eu falo para o Senhor, eu te amo hein Senhor, I love you, Je t'aime, ai Deus que ajude, Je t'aime, eu te amo, é francês, eu te amo, Salve, 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 louvado seja... Salve, 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 sal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.